E eu vou responder logo em seguida com relação à homografia do Estado. Essa regulação, a gente não tem controle disso. Então, esse é o fato de não termos gestão nem gerência sobre esse mamógrafo. Se não está sendo utilizado de algum jeito, infelizmente, o Estado tem que responder isso, porque a demanda existe. Nós tivemos a carreta de Câncer de Barretos, que a gente teve o ano passado aqui. Esse ano tivemos outros serviços. E nós fizemos quase mil mamografias do município. Então, a demanda existe. É uma questão que eu vou procurar saber junto ao Estado, porque, segundo o relatório, vou esperar sair o relatório, para pegar esse relatório e fundamentar junto com o Estado a respeito disso. Mas há uma necessidade, existe demanda. Com relação à tomografia no municipal, é uma questão de estrutura. Infelizmente, o hospital hoje municipal, ele é um hospital alugado. E todo investimento que nós fizermos para a reforma ou ampliação, é um recurso público utilizado num ambiente privado. E aquele hospital é alugado, é de uma propriedade particular. E quem paga é o Estado. Então, é difícil. E ele, como é um hospital antigo, nós temos que fazer adaptações. Então, eu acho que, nesse momento, é inviável aplicar um dinheiro público, um investimento para que se faça um ambiente para o tomógrafo, que tem que ser um ambiente específico. Não pode ser um ambiente qualquer, uma sala qualquer. Tem todos os parâmetros que tem que ter junto à agência de controle de radiação e tudo mais, com relação a isso. Então, é um investimento muito alto para um prédio particular. Nós estamos com um projeto, e o prefeito me encaminhou recentemente, essa semana agora, ou a semana passada, me encaminhou para a gente fazer a análise da planta do nosso hospital municipal. Nós temos, vamos construir. O prefeito logo, logo está lançando o edital da licitação para a construção, e já vamos conseguir construir a primeira fase do hospital. Então, vamos sair de um local que é alugado para um local próprio. E aí, sim, dentro disso, a gente pode ver até esses equipamentos que podem, através de doação do Estado, para ser utilizado lá. É uma questão de negociação, e eu acho que dá para a gente discutir isso lá na frente. Com relação aos 60 milhões de saúde, esse corte, eu fiquei sabendo através da imprensa também, a gente tem que, claro, que todo o dinheiro que é cortado e não vem, é prejuízo. Eu não sei em que pé, que nível de corte é esse, se é um corte orçamentário, porque não tem a execução física, ou não tem a previsão, ou tem uma frustração de receita. A gente tem que analisar isso, o Estado tem que analisar e passar isso para a gente. Mas se houver um corte nesse montante de 60 milhões só para a saúde, com certeza, a Araguaína vai ser prejudicada. Ou o município, o polo de repasse, se vão vir, ou o serviço de saúde do Estado próprio dentro do município. Regional, HDT, outras situações, contratos com terceiros, ouro e ony. Então, a gente tem que fazer uma análise mais minuciosa a respeito desse corte, desse análise, para ter uma resposta, V. Exª. Não sei se foi claro, o mais sucinto possível. Com relação aos questionamentos do vereador Geraldo, nós temos um calculante aqui, vereador, que é realmente essas construções, essas UBS. Essas construtoras que vieram, são construtoras que não cumpriram com o que foi combinado. Nós, dentro da Secretaria de Saúde, não temos uma equipe de engenharia. Nós temos que nos socorrer à Secretaria de Infraestrutura, que foi montado e foi contratado recentemente um engenheiro específico para a saúde, para tomar conta dessas obras, mas que fica dentro da Secretaria de Infraestrutura, com a coordenação do Simão, para ir acompanhando isso. Já fizeram todos os estudos, porque essas obras, mesmo que as empresas tenham saído e tenham abandonado as obras, tem notificação, processo judicial, negativação, toda a burocracia que tem, e tem mais o recálculo das planilhas que estão sendo. Porque os valores que foram colocados antes já não são o atual. Aumentou o custo, aumentou tudo, então tem que fazer uma reprogramação dessas construções. E aí, é uma burocracia imensa, que a gente não consegue, e aí eu fico de mão atada, porque são dados técnicos, e eu não sou engenheiro, infelizmente, o nosso papel é só de cobrança, que o mais rápido sai é isso. Mas eu garanto para o senhor que a determinação do prefeito é que o mais rápido possível saia. Duas obras a prefeitura vai tomar de conta, e quem vai tocar é a própria prefeitura, que é a obra do Pontes e dos Barros. Essas obras já estão há muito tempo paradas, muito mais do que as outras que já foram tomadas de conta. Então, o prefeito determinou que essas obras sejam tocadas pela prefeitura. Infelizmente, esse ano, final de ano, não se tem mais, os recursos são escassos e não dá para fazer nada nesse final de ano, mas o ano que vem já começar o ano, já com essas duas obras já a prefeitura tocando. São poucas, se voltam poucas coisas para a gente finalizar essas duas unidades. As outras vão planilhar, licitar e aí tocar até o mais rápido possível essas obras. Nós temos que entregar, nessa gestão, todas as obras que estão paradas. Isso é determinação do prefeito Ronaldo e a gente vai alcançar isso, com referência à saúde. Com a zona rural, nós temos realmente dificuldade, com os carros, a gente vai ter que comprar realmente novas aquisições, novos veículos. Os veículos nós temos já são bastante deteriorados. Nós temos uma... eu fiz um projeto que a gente tem que otimizar o serviço público de acordo com o que nós temos. Eu fiz um projeto junto com o pessoal da Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde, de aquisição de alguns veículos da Receita Federal. A Receita Federal tem um pátio em Paraná, que é de Forte do Iguaçu, lotado de veículos. Ônibus, veículos. E a gente solicitou para o Ministério do Planejamento a liberação de alguns veículos. Foram 11 veículos para ser liberado, entre eles ônibus, dois ônibus, micro-ônibus, vans e veículos de porte para a gente conseguir. Seria um recurso. Os veículos estão parados lá, sem utilização, se deteriorando, podendo estar à disposição de toda a comunidade do Brasil. Então, a gente, infelizmente, esse projeto não foi para frente.